Quanto mais eu queira, quanto mais eu me desdobri Pra tentar conseguir um pouco de paz na terra Pra um homem cansado se divertir Na ginga do morro, no swing do asfalto Naquela canção que fala da moça subindo a ladeira Capricha no passo, filha da lavadeira Aqui no meu coração Tem um ditado que diz, o povo é feliz Tem um ditado que diz, o povo é feliz Quanto mais eu rezo, mais a sombração aparece Aparece Quanto mais eu queira, quanto mais eu me desdobri Pra tentar conseguir um pouco de paz na terra Pra um homem cansado se divertir Na ginga do morro, no swing do asfalto Naquela canção que fala da moça subindo a ladeira Capricha no passo, filha da lavadeira Aqui no meu coração Tem um ditado que diz, o povo é feliz Tem um ditado que diz, ó nega O povo é feliz Tem um ditado que diz, o povo é feliz Quanto mais eu rezo, mais a sombração aparece Aparece Quanto mais eu queira, quanto mais eu me desdobri Pra tentar conseguir um pouco de paz na terra Terra Quanto mais eu queira, quanto mais eu for aqui Mais eu me desdobri Pra tentar conseguir um pouco de paz na terra O povo é feliz Até parece O povo é feliz Parece Até parece O povo é feliz O povo é feliz O povo é feliz